Boa tarde galera, beleza? Show! Estamos aqui na rodoviária de Domingo Martins. Ué, não faz linha? O que está fazendo na rodoviária? Vamos fazer um embarquezinho, né? Estamos embarcando galera, vamos começar o embarque ainda para Aparecida. Vamos chegar lá de manhãzinha agora, quase 6 horas da tarde. Da noite, não sei, 6 horas da tarde, né? É, vamos aí para Aparecida e depois vamos para São Paulo. Eu e o Leandro aí, se tiver afim de comprar uns cordão de ouro aí, vai barulho mesmo, se tiver afim de comprar uns cordão de ouro aqui, uns relojão de ouro aí com o nosso amigo Leandro aqui, o Cigarão. E aí 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 E aí